Música Esticando, já vai aparecer um aqui embaixo, ó que tá em cima, vai aparecer aqui embaixo, ó lá Nossa! Foi embora, mano, olha só, mano Já indo embora, mano, ó Cê é louco, mano Já acabou as provas nas aulas, já foi embora Esticando aqui, passou a ver Já cortou, só que eu tenho a ave maria aqui embaixo, ó Tem a ave maria aqui, ó Minha pipa tá no alto, vai começar o combate Eu vou te citar na rua, eu vou fazer o massacre E se tu tiver campeonato, vai nunca vacilar Eu vou te piscar de longe O laranja, rabiola, aqui, abriu Rabiola de novo, mano, ó Colocou a rabiola ali, ó A rabiola embora A rabiola embora, já foi Já foi E ele tá aqui, colocou a rabiola Ele tá abrindo ali embaixo Vamos esticando Esticando Parte inferior Tá na parte de cima Não pegou Isso aí, próximo Esticando, esticando Não pegou Não pegou Tomada 2 Erro de gravação 3 Sai dali, que quebrou, Leandro Ele tá perto também Ele tá fazendo a linha, tá ficando melhor, tá? Uhum Rela aqui Esperando voltar Esperando voltar Desceu Esticou Tá esticando Vai perder Vai ganhar Vai perder Vai ganhar Perdeu É, estranho, né? Caraca, que estranho Será que ele não pegou na linha? Só pegou na rabiola? Eu acho que quebrou Mas tudo bem Vamos lá Quebrou e ficou já lá Olha lá, já foi Mas foi Foi embora Ele tá indo embora Porque, ó Não teria como ele cortar A parada É, quebrou Olha lá Olha como ele tá indo, ó Ele cortou assim, ó Olha lá E aí, galera Você do outro lado da telinha aí O que vocês acham? Quebrou a linha? Tomou relo? Vamos lá Deixa nos comentários aí pra nós A galera tá virando já Tá virando Tá virando Agora deixa eu me apoiar aqui na bichada Olha aqui Olha só Olha só Marrento desde menor Olha lá Ah, pelo poste não, mano Pelo poste não, ó Grudou? Carregadinha? Doug tombou Tombou aqui, ó Vem do meu lelo, né? Carrelo? Carrelo de carioca Mas vai Cortou o preto, ó Falei pro pai Ele foi subindo Eu só fui trabalhando Olha só Tá, jogando assim Pra deducórter Tá queimando E mesmo que achar Que um dia vai cair O vento sopra E você volta a subir Eu aprendi a adaptar-me Em tudo e qualquer circunstância Almejando sempre a esperança A esperança E a pica é isso É como o nosso viver Os materiais Você vai escolher E com isso aprender Que as barreiras Você pode romper Então vai já nos manos Unidos pelo PIPA Vamos combinando Já virou? É louco Virando aqui Já aparece na lente pra vocês Ixi Oxê Quebrou Quebrou Ou tô morrendo Quebrou ou tô morrendo Cortou sua rabiola, tio leque Olha mano Tá no relão da hora Tá no relão da hora Acho que a linha quebrou Bora lá Bora lá É ligado o do som E o vento está No relão da hora O setivais Com muita alegria Depois da tempestade Sempre vem O lindo dia O lindo dia Tinha parada lá Não tô relativo Só ela o monstro Seu chique Dominando na nossa nação Do Brasil ao Japão Valeu rapaziada Aquele salve A todos os pinteiros e pinteiras das quebradas Manoel Tipas na Ásia Tá maluco meu irmão Sempre fechando com vocês Daquele jeito Virou a ouvir virou e eu não sei que tá enxergando o rabiola tomada 2 tomada 2 erro de gravação virou aqui na esquerda e já virou aqui na direita se ele tiver um tomou tomou já pegou já tomou tomou aqui então morrelo para esse e chega com dor aqui embaixo pendurado ali pendurado ali já era foi embora putz caraca eu de gravação tomada 53 o próximo na esquerda confeta um pouquinho mais perto tá virando já virou aqui na esquerda nossa já virou aqui na direita também putz de novo tomada 59 tomada 59 bora eu vou para o próximo vídeo eu de gravações de novo vamos lá o peixinho já falou é muito bom então seja muito bem-vindo minha cidade é barulho onde todas as quebradas sabe as regras por aqui desculpa amigão não quero sem conveniente se o réu é de pipão não há peixinho entre a gente tem que